Música Pode seguir, não tem marcação Bela jogada, pelo alto agora Meu Deus, os dois times estão apanhando da bola Mandou de longe para a área Lá vem a batida Foi um bom chute, passou bem perto Música Música Agora é uma boa chance, ele está sozinho Que beleza, hein? Ele não solta a bola de jeito nenhum Ele consegue afastar a bola na hora certa Gol! Uma cacetada de longe Golaço com muita categoria Está aberto o placar Você pode reclamar do goleiro Se foi na bola, se não foi Se ficou parado, se foi nela Mas o fato é que o mérito é de quem bate Difícil imaginar que a bola fosse passar por onde passou E aí E aí E aí